Olá, touro! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim! Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vou estar realizando a sua leitura para o signo de touro em Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral para muitas pessoas. Portanto, pegue somente o que for para você. O que não for, por favor, solte para o universo. Ok? Lembrando, gente, que vai ter sorteio lá no meu Instagram, arroba bentarô desse oráculo lindo, maravilhoso. O sorteio vai ser amanhã, tá? Dia 1º do 3. E logo após eu já vou estar informando qual vai ser o tarô do próximo sorteio de abril. Então, para você participar, corre lá no meu Instagram, arroba bentarô. Me segue lá e participa do sorteio. É este aqui o que vai rolar amanhã, tá? O que vai rolar no mês de abril vai ser o tarô manga. Nossa, ele é lindo! Vocês vão ver, eu vou mostrar ele aqui para vocês o tarô manga. Manga tarô. Ele é lindo, lindo, lindo mesmo. Então, é isso. Participa, tem as informações de contato aqui abaixo na descrição desse vídeo. Para quem deseja agendar uma consulta particular comigo também, as informações de contato estão aqui abaixo. Ou você pode estar entrando em contato pelo meu Instagram, que eu respondo. Certo? De tweets, boa sorte. Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver o que vem na direção. Signo de Touro. Gratidão, Universo. Gratidão, Espiritualidade. O que vem para o signo de Touro? Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Novos começos, hein? Chegando aí na vida de vocês, a Imperatriz Três de Paus. Novos começos. Muita gente aí vai estar começando uma nova relação amorosa, com grandes chances de crescimento, inclusive casamento. Ui, tá demais, hein, Touro? Saindo de uma situação de depressão, de angústia, de não dar certo com ninguém, finalmente entra aí uma pessoinha que vai tirar você dessa sua tristeza, tá? Sentimento de abandono, de rejeição. Essa nova pessoa vai trazer equilíbrio para a tua vida. Vai trazer equilíbrio, vai trazer alegria. rainha de pausa, ó. Rainha de pausa, ó. Rainha de pausa é uma carta bastante espiritual. Trazendo o quê? Felicidade, entusiasmo, energia. Pra você que tá aí sem energia. Chegando uma pessoa que vai movimentar a tua vida, tá, Touro? Que vem no caminho, signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Que vem no caminho, signo de Touro. Valete de Paus, novidades. O Papa, a Torre e a nova oportunidade chegam, de repente, pra você, tá? A sua energia. Valete de Paus tá aqui trazendo novidades e compromisso. Tinha falado já no início da leitura, no corte de vocês. Novidades no campo afetivo, trazendo contratos, parcerias importantes, tá? E vai chegar, de repente, ó. A Torre e um Ais de Paus. Chegando, de repente, e aquecendo o teu coração. Pra quem tá aguardando novidades relacionado, ou algum tipo de resposta relacionado a trabalho, tá chegando também. Abrindo portas aí. Documentos importantes. Estabilidade, tá? Eu sinto que pra Torre vem estabilidade em todos os aspectos da tua vida. Chega uma pessoa nova, que vai te trazer alegria, vai te colocar pra cima. E vem uma oportunidade de trabalho pra quem tá aguardando. Resposta de trabalho, ok? O Alicerce tá aqui no jogo de vocês. Como carta oculta. Trazendo essa segurança. E tá vindo rápido, tá? Novidades. Novidades. O que mais? Tudo. Falei, ó. Aproximação do amor de uma pessoa que vai te oferecer amor, que vai querer construir com você, que vai querer estar com você. Vai te oferecer um compromisso. Realizando um desejo, tá? Muitos aqui vão realizar um desejo, inclusive, de se casar. Valete de copas no fundo, 10. Um novo começo. Depois de uma longa espera. Tem um novo começo. E mais, Toro. O mundo. Novos começos. Momento de relaxar. Calmaria. Tenha paciência. Novo ciclo já tá entrando na tua vida, trazendo novidades. E mais, Toro. Tenha paciência. A carta da paciência, tá? Nove de paus. Tá quase lá. Vai ter vitória, reconhecimento. Tenha um encontro muito feliz pra você. Tenha um encontro muito feliz no seu destino, chegando até você. Só precisa ter um pouquinho de paciência. Tá quase, tá? Ó, te trazendo o quê? Independência. A carta da pessoa solteira. Que não vai ser mais. Três de ouros, tá? Superando obstáculos e se associando a novas pessoas. Mais uma e eu vou ver com Anjos do Romance. Rainha de Copas fechando a tua leitura. Saindo, fundo do deck, saindo de uma solidão profunda. E encontrando um parceiro ideal. Tá aqui. Saindo da solidão e encontrando um parceiro ou uma parceira leal. Olha, forte energia de água, tá? Câncer, peixes, escorpião. Eu tenho o signo de touro, que são vocês. Eu tenho o Ares e escorpião. Os signos fixos. Escorpião, touro, aquário, leão. Mais forte alguém do elemento ar. Trazendo aí. Trazendo essa nova parceria. Vamos ver com Anjos do Romance. O que mais eu posso estar dizendo para touro? Gratidão, universo. Gratidão, espiritualidade. Gente, espero que vocês estejam tendo um excelente feriado, hein? Muita paz, muita harmonia, muita tranquilidade. Que vem no caminho e na direção do signo de touro. Um aconselhamento. Ou uma resposta. Ou uma alerta. Especificamente para romance. Deixando o controle. Não tente controlar tanto a situação, touro. Existe uma situação que precisa agir com naturalidade. Ou seja, precisa deixar fluir, tá? Precisa deixar fluir. Haja com naturalidade. Gente! Naturalidade. Deixa as coisas acontecerem da forma como tem que ser. Ou seja, deixa fluir. Passo a passo, pouco a pouco, as coisas vão se ajeitando. Mais uma. Para touro, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. O que mais? Signo de touro. Muito obrigado. Olha, seja otimista em relação à sua vida amorosa. Seja otimista em relação à sua vida amorosa. Pensamento positivo e fé te trará um romance. Mantenha-se otimismo. Eu disse, ó. Chega aqui a nova pessoa, ó. Trazido pelo Cavaleiro de Copas. Vem um romance na tua direção, touro. Isso eu não tenho dúvidas. Depois de muita solidão e muita decepção, tá? Deixa fluir. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Você precisa se permitir, né? Deixar de controlar. Existe algum campo da sua vida ou algum setor que você precisa deixar controle de lado. Mas que venha uma nova pessoa, chega depois de muita decepção e de muita solidão. Fundo o deck, tá? Decepção, solidão. Chegando essa pessoa nova para aquecer o teu coração. Meus amores, é isso que eu tenho. Olha, corre lá. Não se esqueça. Se quiser participar do sorteio, é amanhã, tá? Dia 1º do 3, às 18 horas, eu vou realizar o sorteio. E no dia 2, eu já vou estar informando qual vai ser o tarô do próximo sorteio de abril. Ok? Então, me segue lá. Meu Instagram é arroba bem tarô. Ok? Dito isso, deixe o seu like. Se inscreva no canal para me apoiar. Pois isso me ajuda muito. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.